Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero e desejo que sim, que você esteja muito bem, com muita saúde, com muita alegria, com muita gratidão no coração. Aqui comigo tá tudo bem, com a graça de Deus, dando início a mais um vídeo aqui pro nosso cantinho. Hoje eu venho trazendo mais um square pra vocês, hoje um square muito bonito, muito simples, muito rápido de fazer, tá? Eu tô com um projeto que eu vou tá usando esse square, então você que gosta dos meus passo a passo, gosta das minhas videoaulas, fica ligadinho aqui no canal, que em breve eu vou tá trazendo um projeto que a gente vai usar esse square, tá? Aí você pode falar, ai Lia, você já postou um square de margarida, mas não como esse, tá? Esse ele é bem rasteiro, ó, não fiz com a pipoquinha aqui, e esse aqui é com 12 pétalas, tá? O que eu já ensinei aqui no canal, ele tem 8 pétalas e é pipoquinha, tá bom? Então, pra fazer esse square, eu vou trabalhar com fios número 4, eu tenho aqui o fio branco, tem o fio rosa número 4, tá, pessoal? Os dois são número 4, e o miolinho eu trabalhei com a Charme, tá? Essa aqui, a cor dela é 1289. Eu usei a agulha 3 e 25, mas vocês podem fazer com a agulha 3, tá? Não tem problema nenhum. É que eu gosto que fique assim, ó, mais molinho, não fique com o ponto tão apertado. Então, por isso que eu trabalho um pouco a mais, tá? E a tesourinha pro arremate, apenas isso. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, deixa aqui pra mim no comentário o que você achou desse square, o que você achou dessa aulinha, se você vai fazer. E vamos, então, pro passo a passo. Eu vou começar aqui fazendo correntinhas, tá? Então, eu dou uma laçadinha na agulha, vou fazer uma corrente, ajusto o meu ponto, e vou fazer mais três. Ficando assim com quatro. Venho aqui na primeira, fecho com um ponto baixíssimo. Vou jogar a ponta pro lado pra já arrematar. Se você quiser fazer com o anel mágico, pode fazer, mas eu te aconselho fazer assim pra que diminua teus arremates, tá? Então, ó, três correntes pra subir, que me equivale a um ponto alto, e mais uma corrente de espaço. Vou vir aqui dentro do anelzinho que tá bem apertadinho, e vou fazer um ponto alto. Uma corrente, no mesmo lugar, um ponto alto. Fica bem apertadinho, mas a gente vai ajustando, e é bem melhor do que fazer o anel mágico, tá? Diminui as correntes, é, os arremates. Então, pessoal, ó, a base é doze pontos altos separado por correntinha, por uma correntinha, tá? Eu já fiz três, ó, uma correntinha de intervalo, e vou fazer o quarto. E assim, eu vou seguir até que eu tenha doze pontos altos aqui dentro desse anelzinho. Eu vou concluir os meus, e já retorno mostrando pra vocês. Fiz aqui meus doze pontos altos, olha só que bonitinho que fica. E já fiz uma correntinha de intervalo. Conto aqui uma, duas, três. Venho aqui na terceira e fecho com um ponto baixíssimo. Corto meu fio, faço uma laçada, ajusto meu ponto, venho aqui na correntinha, puxo ele pra frente, venho aqui nessa outra de trás pra frente, puxo a minha laçadinha lá pra trás. E ficou assim, ó. Aqui no avesso, e aqui no direito. Agora, a gente vai fazer as pétalas com a cor branca. Lembrando que se você tiver o fio número quatro na cor amarela, pode fazer, tá? Eu só não fiz porque eu não tinha a cor amarela, então, eu fiz com charme e deu super certo, tá? Se você quiser fazer com o barbante número seis, pode fazer, com o fio One, pode fazer. Qualquer fio que você queira trabalhar, tá? Eu vou vir aqui aonde eu arrematei, ó. Coloco a minha agulha, puxo o meu fiozinho pra cá. E vou dar dois nozinhos. Bem apertado, tá, pessoal? Vou dar o meu primeiro. E o meu segundo. Dando esses dois nozinhos bem apertado, o fio amarelo já fica arrematado também, tá? Vou colocar a minha agulha, puxar a laçada e fechar com uma corrente. Vou fazer mais duas correntes. Laço, no mesmo lugar eu faço um ponto alto, tirando duas argolinhas. Laço, no mesmo lugar, um ponto alto, tirando duas. Essa primeira eu fico com três argolas, porque eu iniciei com correntes. Agora, eu fecho tudo de uma vez. Uma, duas correntes de intervalo. Venho aqui no próximo espacinho e agora sim eu vou trabalhar três pontos altos sem fechar. Então, eu faço um. Dois. E três. Agora, eu fecho todos de uma vez. Duas correntinhas de intervalo, laço, vou no próximo espaço, tiro duas, laço, tiro mais duas, laço e tiro mais duas. E agora, eu fecho todos de uma vez. E eu vou seguir assim por toda a volta, tá, pessoal? Fazendo as minhas pétalas dessa forma. Eu vou concluir e já retorno. Concluí toda a minha volta de pétalas, ficou desta forma, ó, bem certinho. Agora, eu venho aqui, ó, não nas correntinhas. Eu venho aqui, ó, onde a gente fechou todos juntos e faço um ponto baixíssimo. Corto meu fio. Faço uma laçada e ajusto meu ponto. Venho aqui no próximo ponto, puxo ele pra frente. E aqui no próximo, na correntinha, eu pego só essa laçadinha de cima aqui e jogo meu fio lá pra trás. Ficando assim a nossa florzinha. Esses dois fios é só cortar, tá, pessoal? Não precisa dar nó, nada, porque ele já tá bem arrematado com aqueles dois nozinhos. Agora, a gente vai começar a montagem do square com a cor rosa. Vou iniciar da mesma forma que onde eu arrematei, eu vou puxar o meu fio e vou fazer dois nozinhos bem apertado. Aperto, ó. Faço mais um e aperto bem. Jogo a pontinha pro lado, ó, as duas pontinhas pra cá. Introduzo a minha agulha, puxo a laçada e fecho formando uma corrente. Vou fazer mais duas, ficando assim com três, que me equivalem a um ponto alto. Venho no mesmo espaço e vou fazer mais dois pontos altos, ficando com um grupinho de três pontos altos. Assim. Laço, não faço correntinha, tá, pessoal? Não faz. Venho no próximo e faço três pontos altos. Um, dois, três. Laço, no próximo, três pontos altos. Uma correntinha. Laço, no mesmo lugar, três pontos altos. Então, a gente trabalha aqui um leque com três pontos altos, uma correntinha e três pontos altos. Ficando assim. Laço, no próximo, eu faço meus grupinhos com três pontos altos novamente. Então, pessoal, será assim que a gente vai trabalhar por toda a volta. Vamos fazer dois grupinhos de três pontos altos e no terceiro a gente faz o leque. Eu vou fazer toda a minha volta e já venho. Concluí toda a minha volta do jeito que eu expliquei pra vocês, ó. Dois grupinhos de três e um leque. Dois grupinhos de três e um leque. Agora, sem fazer correntinha, eu venho aqui na terceira, fecho com um ponto baixíssimo. Corto meu fio. Puxo aqui a laçadinha. Ajusto o ponto. Passo aqui, ó. Sempre na alcinha de trás, tá? Na próxima também, na alcinha de trás. Aí, aqui, eu venho de trás pra frente e jogo meu fiozinho lá pra trás. Terminou assim, ó. Você pega assim nos quatro cantos e ajusta, ó. E tá pronto o nosso square. Lindo, muito fácil de fazer e muito rápido também, tá bom? Eu espero muito que você tenha gostado dessa aula, que tenha te ajudado, que você goste desse square. Deixa aqui pra mim nos comentários a sua opinião, porque ela é muito importante. Eu desejo do fundo do meu coração que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, abençoe a tua vida abundantemente, com muita saúde, com muita paz, com muito amor, com muita prosperidade. Que abençoe a tua casa, tua família, o teu trabalho e as tuas mãozinhas. Pra que quando você fizer o teu crochê, você faça com muito amor, com muito carinho e com muita gratidão. Tá bom, pessoal? É o que eu desejo pra todos vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir. Tchau, tchau! Tchau, tchau!